Beco do Teixeirão, Zona Oeste de Manaus. Ali pela compensa, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos mais de 59 trouxinhas. A ação ocorreu durante o patrulhamento na Zona Oeste de Manaus. Os homens foram avistados pela ROCAM. E no momento em que eles perceberam a presença da polícia militar, os suspeitos tentaram fugir. E de imediato, a equipe da Ronda Ostessiva Cândido Mariano realizou a prisão de um sujeito atrapalhado, que ao tentar correr, se deu mal, tropeçou e caiu em uma escada-ladeira abaixo. Mesmo todo machucado, o suspeito passou por uma revista. E com ele foram encontrados diversas porções de entorpecentes. Dentre os materiais apreendidos, foi possível constatar que se tratava de 59 porções de maconha, 26 porções de óxido e R$ 21,95 em dinheiro em espécie. Após ser encaminhado para o hospital, o suspeito foi levado para o 19º DIP e agora deve responder pelo crime de tráfico de drogas.